Música Iu, 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 a praia do índio é a beira do rio Iu, 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 a praia do índio é a beira do rio Rarra, 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 hom Música Vindo no Sindígena no 7 de setembro, sacou? Ó, rrrr, rrrr Adorei as analogias com índios modernos, cara Imagina o Tupinambá Resort Venha curtir as nossas Oca As f***s, foi tudo errado, hein? Tupinambá Resort Venha curtir nossa Oca Deluxe A nossa Oca Master E a Oca Presidencial Com Urucum à vontade E All Inclusive Também botamos... Bom, gente, a solução do índio para alguns problemas é a dança Será que nem a gente tava fazendo aqui, né? É, rapaz, a dança resolve tudo, como diria de outra volta Ah, uma mensagenzinha, deixa eu ver Ô, mensagem bacana É, olha aqui A dança de tudo Tem a dança da chuva, a dança do acasalamento Podia ter umas danças mais modernas, sabe? Tipo, a dança... Sei lá, o cara tá lá no Detran Há sete horas na fila do Detran Não consegue tirar o documento dele Ele resolve fazer o quê? A dança da burocracia É, como é que é assim? Manda ver aí no seu batuque Aí você pega o Alvará e joga num caldeirão assim É uma loucura, cara Que, coisa de louco? Ah, meu Deus do céu Tem a dança do Botafogo também, tipo Vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar Vai não parar de empatar Vai ganhar E a dança do Fluminense, como é que é? Ah, a dança do Fluminense é Vamos sair dessa, fusão, pelo amor de Deus A dança do Fluminense toca aqui embaixo Ah, meu Deus do céu Vamos lá Só pra acabar aqui, já que a gente fez a... Faltou, é claro, a gente fazer uma música Por aquela tribo, os aimorés, né? Ficaram... A gente fez os, pô, dos goitacazes, dos goitocudos Os botocudos Depois dá treta, os caras não vão gostar, né? Os aimorés vão mandar e-mail puto com a gente aqui Vou ficar com ciômes, cara Então qual o ritmo musical que os aimorés Os aimorés são capixabas, né, cara? É? Então vamos fazer um axé Porque é da Bahia, não tem nada a ver Pô, chamar os capixabas de Bahia, velho É, tudo bem, não é axé, mas tudo tranquilo Fazer um axé do aimoré Axé do aimoré Vamos lá Sou do Espírito Santo, mas tu sabe como é É perto da Bahia, eu sou da tribo do aimoré Oi, eu me pinto, eu acordo cedo Mas da selva eu tenho muito medo Eu sou lá, da tribo aimoré Lá tem o cacique, também tem o pajé O vice-cacique é amigo meu Qualquer problema para mim, se jogar, vendo Eu ligo pra ele, ele resolve o que eu tenho pra resolver O pajé é meu amigo, cês vão ver E a tua Bahia, Jussá, e a Jussara, poenã É tudo nome de quem não usa sutiã Valeu, galera, amanhã é oito de setembro E depois é nove, 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 nove Será que um dia vão pular um dia? O neném é invertido Será que a gente pula um dia? Imagina, um dia pular um dia, velho Ah, podia, só ficar em casa dormindo Informamos que amanhã não haverá oito de setembro Iremos direto pro nove Boa noite